Olha, primeiramente é sempre importante este encontro, ou os encontros que tratam de assuntos pertinentes ao nosso país e, lógico, crescimento, segurança jurídica, possibilidades de investimento. A Câmara dos Deputados sempre foi uma casa por obrigação sempre aberta e a eventualidade da presidência nos torna fiéis e depositários e muito próximos dessas escutas. Então, a oportunidade que o Grupo Líder nos dá de conversarmos um pouco, ouvir, que é o que é mais importante, para que lá a gente possa ajustar a legislação para estar muito próxima do Brasil que a gente quer. Então, eu espero que seja um encontro prazeroso, um encontro que seja produtivo e que traga realmente resultados para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto